Bora lá, bora 10 pontinhos, rapaziada Não, até ardeu aqui Eu Esquece, que não vai passar não, mano Tô meio da cadeira Tô meio você, eu acho Nossa, virou um jogo Diversas vezes eu já trouxe aqui no canal Gameplays jogando com o CS GO Com os gráficos no Ultra O CS com seus melhores gráficos Nessa maior resolução E hoje eu tenho o prazer de fazer isso Jogando com a skin de AK-47 Mais cara do mundo No caso a mais cara do Brasil O HK me emprestou Me permitiu aí utilizá-la por uma semana Hoje eu estarei jogando o CS GO Com uma AK-47 aquecimento de aço 661 Que é o melhor pattern para o Maca Blue Jam Skin hoje avaliada em cerca de 60 mil dólares Que dá um total de mais de 310 mil reais E eu estarei a utilizando com o CS GO Do 16x9 Na maior resolução possível 1920x1080p E com todos os gráficos no alto A experiência, manos Com certeza será a melhor possível Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 E hoje é isso, mano É isso o vídeo CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus O melhor site para você abrir caixas E ganhar skin de CSGO Deposite por Pix Cartão de crédito Boleto Skins E ao utilizar o meu cupom Esse mês você participa do sorteio De 5 Karambits Doppler Mês passado eu acertei 5 M9 Doppler Vocês amaram Naquela época foi o maior sorteio Que eu já fiz E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom Só preencher o formulário Link na descrição Com inteligência E paciência Você consegue multiplicar As suas skins no Insane.gg Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORROM337 E ganhe 100% de bônus Você basicamente Dobra o que você depositou Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Mês passado vocês gostaram Do sorteio das 5 M9 Doppler Né? Esse mês Eu repito o sorteio Para todos os usuários Do cupom CACHORROM337 Ou cupom DOG Aqui no Insane Utilize um desses dois cupons Preenche o formulário Que tá na descrição E concorra 5 M9 Doppler Insane.gg Joga safe mano Link tá na descrição Vai de novo rapaziada ó Vamos ter aqui alguns skis insanos Skis que brilham Que chamam a atenção Meu foco aqui é na Gangner E mano Na K47661 Lá do lado TR Tá ligado? Forte Bem forte Enfim Vamos jogar Vamos principalmente Se divertir E é isso mano Soltei uma Soltei duas Oxe bem Oxe bem Oxe bem O time que comunica bem Acho que é fake Acho que é fake Cuidado do palácio Tem cara de fake isso daqui É bom batalhar já Que cara Você pode tá dropado Fica bem Não Sem cabeça Deve estar com Você é louco Mano Vou diferenciar Vou puxar uma scout Dificilmente eu jogo scout Logo no segundo round Mas eu vou puxar pra destacar esse Taitanzinho Que tá nela, né, mano Um adesivo aí de 50 mil dólares Vamos cravar a caverna Ver se alguém vai passar Fazer uma H lá atrás Fazer aquele dano Que ele dano gostoso Puxa logo a FK, tá brincando Passou, liga, passou, liga Passou, liga, passou, liga Então vai tomar Tô preocupado com essa caverna, velho Tô preocupado com essa caverna Esse último Esse último tá no palácio Quero apostar quanto? Moscou, tá indo no Moscou O do Moscou, Bangalá Vou logo puxar a meia agora Tô nem aí Todos os atos, todos os atos Todos os atos, mano Isso é louco Isso é louco Agora eu vou, mano Puxar o palácio Cada round um rush diferente Nada palácio, rapaziada Nada meio aí, velho Não tá com cara de CP mesmo É B, é B, é B Pizinha contato Cê é louco, mano Que posição é essa, velho Agora eu vou puxar a Alpe, mano E, guys, de verdade A Gangner A Gangner é uma dessas que, pô, mais impressiona com o sucesso todo no máximo Ela é muito brilhante A cor destaca A ilustração, pô, é muito detalhadinha Tem um efeito holográfico fenomenal É fenomenal, cara A Gangner é de outro mundo Vou tentar representar aqui com ela, né, mano Não foi barata Não, ué Não, essa bala pegou Não vi nada comércio Cê é louco Eu baguei outro e vazei Esquece Tem meio, tem rato Ah, não, mano Aquela bala pegou, guys Aquela bala pegou Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Não, ué Não, essa bala pegou Tem um dropzinho aí, não? Ô, valeu Ai, rapaziada Aqui, primeira mão Uma M4x4 de japa É uma M4x4 vanilha com tudo no máximo Só por curiosidade mesmo Cara, agora tá meio tarde pra ruxar palácio Tá meio tarde pra ruxar palácio Tem dois cavernos e um palácio Olha a palácio Vai ter rato, vai ter rato, vai ter rato Ué Cadê o palácio? É curta É melhor Se eu avançar aí, tem caverno É louco, mano Você é louco, mano Volta a posição normal aí, eu vou ficar CT aqui Comprei, tenente Bora lá, bora 10 pontinhos, rapaziada Até ardeu aqui Eu Olha o cara do palácio aí já, mano Toma Esquece que não vai passar não, mano Tô meio da cadeira 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 Mais um palácio Da cadeira Cadeira Tô meio da carro Isso Isso é um palácio verde Pega, pega Tem Moscou Passou Esquece Joga safe, mano Relaxa Só para a mira que os cara não ganha, tá ligado? Ó, cravei caverna Jogando a cabecinha, mano Mano, como assim? Entregava meio? Dois areia Olha essa smoke palácio, rapaziada Errei, mas dá para fazer desse jeito Garanto Não tem entendendo o posicionamento desse time, velho Nossa, olha o Molotov Esquece Vamos tentar ganhar esse pistol aí, tá ligado? De atrancar Vou passar uma cauda hora aqui, ó É eu e o tenente Peraí atenção, ó Não, não, não Ruxa meio aí vocês pelo rato Rato liga, rato liga Tenente vem comigo Tenente vem comigo Mano, eu acho que meu mic não tá pegando, né? Não é possível Ô, tamo escutando não? Bota funk Vou bangar, hein Banga, caramba Uma Se for tem que ir logo Bora, bora Bora tentar aí, mano Tá louco, mano Ah, vai se... Tamo escutando, alô Ah, vou ter que dar o pausa aqui porque esse time vai se fudir, mano Kit Mano, espero que agora o mic esteja ok E aí, galera? Acho que tem que ruxar, velho Ruxar bem Não, não, mano Não é possível Tão me escutando aí, não? Sim, sim, sim Tão, tô escutando? Sim Beleza, mano, foi mal O mic acho que não tava pegando, velho Tava, tava assim Pô, sacanagem Galera Segura um pouco, segura um pouco Você é retardado por acaso Tá esmocado aqui, nem adianta Cê é louco Acabou no esmoque o esmoque que cê tem Esmocado aqui, caramba Vem aqui em cima, viu, velho Cê é louco, mano Ah, tá bom E, guys Essa K, mano Ela foi vendida alguns meses atrás Do G4DW Também em condicionador brasileiro Ele vendeu pro HK Por 37 mil dólares Eu não tô vazando nada Esses valores são públicos Foram tweetados Enfim Foi um ótimo negócio pro HK Pro Gui também, eu acredito Porque ele colocou esse investimento Em algumas criptomoedas Que depois subiram Que depois caíram O mesmo aconteceu com as skins Mas, enfim Acho que foi um bom negócio pros dois Hoje essa skin As últimas foram vendidas A maioria ali por 60 mil dólares No ano Foi um grande, grande, grande negócio Vamos lá, mano Aqui embaixo Vou bangar CT Vou bangar CT É isso rapazes, tem que ajudar o time Fica CT Eu pego passando Bangar pra mim alto Outra Falta aqui É assim rapaziada Tem que bangar e pedir bang Liga, liga Nossa, ele comeu pra direito Dropa uma aí Alguém rapaziada Tem uma casinha aí Valeu, valeu É louco, mano Eu tô mais concentrado na partida Do que qualquer outra coisa Rapaziada Na cama Sem a pressão Sem a pressão Esta é que essa Acho que é, mano Acho que é, mano Acho que tem areia Faguei CT Tapa Pode ser costa, tá? Tapa em cara, velho Esse pode ser o cara que roxou rato Sei lá Tapa mesmo Só um sumo Que tão E aí vai tá palácio Esse cara vai tentar dar um ninja, mano Palácio Ou não, né Vamos fazer aquele assim, rapaziada Que ela tava dando boa, hein? É isso rapaziada, mano Vamos lá, velho Tem que ser agora, tá ligado? Ele ia fazer a jungle Ele ia fazer a jungle Tem aí colado na caverna Dia da mãe, maluco Já viu nós aqui, hein? Tem tudo bom Tem um no default Tem um colado aqui na caverna Banguei É louco, tem bala, mano Meu Deus Eu não fiz isso, velho Cê é louco, guys Ô, mano Sei que o instinto do vídeo não era jogar, sério Não era ganhar Mas, mano Eu entrei no game, tá ligado? Queria, tá roxo Mano, a minha smoke kikou Ah, era uma smoke Ah, mano A minha smoke kikou E caiu embaixo Eu não creio nisso Valeu, valeu Valeu, rapaziada Valeu Tamo junto, mano É isso Ô, jogamos, jogamos Jogamos, jogamos Jogamos, muito importante É a experiência que o HK possibilitou aí de jogarmos com essa K Que eu admito É a K dos meus sonhos A K que, tipo, eu tenho em mente agora Pra ter um dia no inventário E também lembrando, ó Cupom no insane.gg Cachorro1337 Estarei sorteando não uma, mas sim 5 M9s Doppler Pra quem utilizar os meus cupons Lá no insane.gg E preencheu o formulário Bem como O sorteio aqui, ó De 5 karambits Doppler Pra quem utilizar o cupom DOG Lá no csgo.net Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Aqui no canal Cachorro1367 Só lembrando 2 e 2 novos todos os dias 14 e 19 horas Falou 3 e 2 novos todos os dias